Fala rapaziada, mais um vídeo aqui de um lugar incrível. E onde que a gente vai? Arubinha, conhece Arubinha? Não, nunca ouvi falar. Gente, há dois anos atrás nós conhecemos esse lugar que era pouquíssimo conhecido, não tinha nenhum, quase nenhum vídeo na internet. E aí a gente foi, não gravou pelo YouTube e tal, a gente nem tinha. Não, acho que na verdade tem um vídeo curtinho lá, eu acho que de dois minutos só. A gente não tinha essa vibe de ficar gravando e falando não, mas a gente foi lá, um lugar incrível e hoje o dia está um espetáculo, espero que a gente consiga pegar a água perfeita para vocês verem que lugar top. Muito bonito, então acompanha o vídeo aí até o final, mas antes a gente está aqui sentado esperando uma galera aí, que nós vamos num grupo lá, daqui a pouco vocês vão conhecer eles aí. Aí ó, chega a galera chegou, falta mais um ainda. Ué, por que eles estão querendo que eu leve o carro, gente? Por que? Não falta não, não falta não. Se der algum BO, eu que vou assumir esse BO aí? Só pode. Ah não, aí? Então vamos lá. A gente chegou já na parte de estrada de chão e aqui é um pouquinho devagarzinho. E logo ali atrás tinha uns caras de bugs, eles ficam tentando meio que dar uma forçadinha de barra. Dá pra você, é, uma forçadinha de barra pra gente ir de buggy. Mas, vamos ver como é que vai estar aqui. Qualquer coisa tem bastante gente aí pra empurrar. É, Daniel. É, Daniel? A gente tá entrando. Aqui tem dois caminhos, ó. Os dois piores. Os dois piores. Os dois piores. E aí, vamos lá. Eu acho. O Junior já ficou preso no deserto Saara. Se ele ficar preso aqui tem um toco. Já tem toco, já tem pedra. Aí o cara tá lá na frente. Calma aí, Junior, calma aí. Tá só na frente lá. Tá só na frente lá. Pô, no filme ensinando ali. No filme ensinando que eu fico direto. Eu acho que tem um nervoso real. Não. Precisa de ir ali dar uma olhada. Tem que dar uma olhada. A gente vai ajudar eles na verdade. Vamos lá. Aí eu paro o carro ali. Pra gente dar uma olhada ali. Porque... Olha só como é que é isso aqui, ó. Já tem um carro até ao lado ali. Então, não sei se vai dar pra passar. Bora, Junior! Uh! Passou de boa! Você é motorista do deserto Saara, gente. Vocês não estão entendendo. É que eu acho que é. 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 Motorista do deserto Saara, hein. Uhuu! Agora a gente vai ver o que a gente pode fazer para ajudar o cara ali. A areia tá cozinhando. É. Agora a gente vai tentar... Au! A tomar o cara ali. O cara do Borg aí, ele fala também que dá uma arregada nos pneus que você não ajuda Vai agora também, depois que tirar ele aqui Não, aí acabou, pô Calma aí, Roberto Pera aí, pera aí É Abre esse aqui também Bora galera Não, 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 pera aí, pera aí O bagulho tá doido Teve aqui um na frente E a gente tá indo atrás Porque ele tá vendo onde tá melhor Onde não tá Em cima? Será que o Bruno tá vendo a gente de cima? Não, ele tá vindo aí atrás Mas tu já viu ele já? Já Ela já viu lá embaixo Vem, oi, mas tá vindo correndo? Nada O que que você tá ouvindo aí? Tá vendo música? Tá tocando aí dentro? Tô ligando pro Bruno Tá tocando aí? Não Mais um lugar ruim A gente tá vendo onde que é melhor Por lá Onde, Danilo? Aqui tem uma baleta grande Não sei Conseguimos chegar vivos Desatolados Onde que você perdeu pelo caminho Ah é A minha casa Perdemos um soldado Deixamos um pra trás Procure lá Socorrendo o cara O cara lá Fazer suas... Não, mentira Ele foi socorrer o cara lá Pra pegar madeira Eu vou fazer o pincel Ajuda E agora a gente vai ver Como que ele vai chegar aqui Que é longe, viu? Aí ó O Bruno desatolou os dois, gente Ainda tiveram coragem de prosseguir A gente falou, hein? Ó Ó Ó Ó Ó o herói aí, ó Ê Tá igual o Tatu Tá de olho Da situação Aí a galera do Bugri Chamem eles E optem por... É melhor É melhor o Vendbug, gente Sério Olha lá pra tirar, né? É Olha o outro Tem um mundo Tem um mundo Tem um mundo Tem um mundo Aí ó Quanto tem pra trazer o pessoal Que vocês cobram normalmente? Valor mínimo de 150 reais De uma a três pessoas 200 reais Quatro pessoas Até três pessoas 150, 400, 200 200 Traz e depois leva Ligam e a gente leva de novo Ah, ok É isso aí, gente Precisando tem esses dois aqui Mas tem mais lá Vou filmar esses dois aqui Telefoninha aí Valeu, galera Gente, isso aqui é o... É o que? É, isso é o paraíso Olha só ali, ó O churrasquinho Aí, ó Aqui a gente pode fazer um churrasquinho Curtir o dia A gatona ali Ó, kitesurf Aqui muita gente vem praticar o kitesurf aqui Pra aprender Porque é um lugar muito Muito, muito, muito top Agora eu vou mostrar Isso aqui é pra vocês, gente Que coisa mais linda Olha só a água É uma lagoa Tá paradinha Cristalina Vou até pela água Ai Tá quentinha Tchau 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 Olha aí, pessoal A faixa de areia, ó Tem lugar que é mais largo Igual é aqui E ali na frente tem lugar que é mais estreito Mas aí o pessoal consegue ficar Pegar a praia aqui no meio Dá até aí, ó Na hora que a maré soca Parece que se enche aqui Fica até uma... Uma lagoinha aqui O pessoal do kites Aqui é uma prancha perdida Aqui é uma prancha perdida Aqui é uma prancha perdida Água quentinha aqui E cristalina Água cristalina Olha só Ó, ronga a água desse lado de cá Quente Criptalina Vamos ver ali do outro lado Do outro lado tá mais mexido Por causa do vento Vamos ver a temperatura Pra ver se tá igual Tá a mesma coisa, velho Água quente Água quente Criptalina tá vendo? Só que tá mais mexido, né? Onde tem mais vento Tem mais vento Mexe mais Galera aí Curtindo Aqui já começa a ficar mais estreito a faixa de areia ó Tá bem estreita, no máximo aqui uns dois metros e meio, treito ó Continua a estradinha, tem gente lá embaixo Chegamos aqui no final, olha só E encerra justamente aqui ó galera, não sei se o control sol tá dando pra vocês verem hein Galera tá ali dentro d'água E, olha ó, termina tudo aqui ó Essa língua de areia Tchau Vamos entrar, parece fundo Mas não é não Na cintura O pessoal tá ali na... E aí? E água gelada? E a água gelada? Por isso você não tá mergulhando? Quente hein? Quente hein? Ó Aí ó, o casal do Rio Foram resgatados Foram resgatados Ó bicho, espalha esse aqui não Espalha não Por quê? Bota pra ninguém não É? Primeira vez? Aí pessoal Bora no Cabo Frio Primeira vez entrando aqui ó Não vem não, deixa só pra mim Primeira vez também? Aqui é, é Aí ó, pessoal do Rio primeira vez Eu viajei segunda vez E de Brasília Primeira vez Gostou? Muito demais Aqui é um paraíso né gente? Paraíso pessoal É um paraíso mesmo Olha só Muito bonito Vamos aproveitar Pessoal É isso aí ó Tá tudo filmando Pessoal tá cheio de areia aí Aqui nos lugares mais ocultos possíveis Mais ocultos Chegando Chegando ao fim aqui da nossa jornada aqui Ponta da Alcaina né? Arubinha como alguns dizem E aí? O que que vocês tem a dizer aí do local? Vamos começar por aqui ó Sensacional Não precisa falar nada né gente? É só ver Pôr do sol desse né? Top E aí? E aí? Rairo aí fala Pessoal gratuito Valeu a pena todo esforço Valeu a pena aí ó Valeu a pena Muito top E aí? E aí galera E aí? 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 É hora de ir embora A galera que gostou Está todo mundo tenso Com medo de ficar ao lado Estou relaxado Estou relaxado? Estou relaxado Ele está super relaxado Vamos lá gente Estou esquecendo Aí nós conseguimos passar Mas o outro carro Não Agora vai aproveitar a mesma Madeira que usou hoje cedo Para desatolar Para ver se consegue tirar Aqui fica até os pedaços dos carros Tudo que agarra aqui Olha, chegar aqui tem que parar Porque aqui está duro Chegar aqui tem que parar Vai lá, é mulher no volante Bora Vai, vai, vai Ah, foi Graças a Deus Vai, vai Aqui tem que sair do carro E um na frente Olhando Para ver se está mais durinho ou não Muito fofo Ficou muito fofo Eu acho que esse aqui Olha o caminho Então vai Gabriel aí Olha, aqui Eu acho que essa roda aqui Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Pega bem Já passou Foi Foi Galera Galera Galera